Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da live do Lula que flopou de novo, cara. Puts, eu achei que ia ser melhor dessa vez. Eu falei pra você porque eu falei, olha, a primeira vez ninguém tava sabendo. Agora o pessoal já tava sabendo, né? E no entanto, flopou de novo a live, cara. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter vs Dino pelo cinturão peso pesado. Peter, por que você não escolhe minha pauta? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. A segunda live do Lula teve baixa audiência na rede social, né? Parece que audiência ao vivo, né? Simultânea, foram 7.400 visualizações no final. Olha só, já foi mais que da outra vez. Da outra vez deu 6.000 visualizações no total. Agora deu 7.400. Então, aquele efeito que eu falei do pessoal prestar atenção, porque agora sabe que vai ter a live, já aumentou. Mas talvez o problema aqui tenha sido que a live dele tava pra ser feita na terça-feira. Ao invés de fazer na terça, eles fizeram na segunda, né? Enfim, não sei se fez alguma diferença isso. De qualquer forma, continua muito pouca visualização. E, na verdade, o Lula nessa live deu mais motivo pras pessoas não assistirem a live. Porque, no final das contas, a live inteira, ele só fez ataque a Bolsonaro, né? Ele ficou 45 minutos falando na live dele e 45 minutos acusando Bolsonaro, criticando Bolsonaro. Não falou nada do governo dele. Mas isso daí meio que já é o padrão, né? Se você olhar todo o governo do Lula, tudo que o Lula disse que conseguiu e coisa e tal, foi tirar Bolsonaro, né? E pra esse pessoal aí é uma coisa que seria significativa por algum motivo que eu ainda não consegui entender. Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve, talvez, em toda a sua história. É certamente dos presidentes que eu conheço, né? Porque eu conheci enquanto vivo. Então, não sei por que o pessoal comemora tanto a tirada de Bolsonaro. Mas esse é o único ponto que Lula pode dizer que conseguiu. Conseguiu tirar Bolsonaro e ponto final. Se é que foi o Lula, né? Mas, enfim, no final das contas, o Lula ignorou a promessa que ele falou. Ele tinha feito uma promessa de que usaria essa live. Aliás, é curioso isso, né? Ele falou, não porque eu não vou fazer live igual o Bolsonaro, porque o Bolsonaro só fala mentira e ataca e discurso de ódio e coisa e tal. E ele ficou 45 minutos destilando ódio contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, chamando de golpe, dizendo que teve golpe e coisa e tal. Olha só, não vi golpe nenhum. Do ponto de vista do Bolsonaro, certamente não. O Bolsonaro não fez nada. E a gente sabe agora, pelas conversas que ele teve com o Mauro Cid, que ele poderia ter dado um golpe. Se ele tivesse, se ele quisesse dar um golpe, ele teria dado golpe. Tinha gente no exército capaz de fazer isso, né? O próprio pessoal lá falou que, olha só, a alta cúpula pode não querer, mas da divisão pra baixo o pessoal topa. Então é só dar a ordem que o pessoal vai obedecer, né? E aí, cadê? Se Bolsonaro quisesse, ele teria feito. Por que ele não fez? Como eu falei pra vocês, porque Bolsonaro é um democrata. É o que eu venho falando desde o início. Ele não iria dar golpe. Ele tá pensando no melhor pro Brasil. Ele sabe que um golpe agora poderia ser, na melhor das hipóteses, igual ao golpe de 64. E sim, teve golpe em 64. Para com essa porcaria de que não teve golpe, porque teve. O ato institucional 1, do dia 7 de abril de 64, foi um golpe. Não tava na Constituição. Inventaram aquilo do nada. Aquilo é golpe. Enfim, ele poderia ter dado um golpe agora? Poderia. O que ia acontecer agora? Ia resolver o problema momentaneamente? Iria resolver o problema momentaneamente. Daqui a pouco, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em 64. A esquerda ia voltar ainda com mais força mais adiante. E lembra? A partir daí, ia ser muito pior em termos econômicos. O Brasil certamente iria enfrentar oposição lá fora. Certamente iria enfrentar um monte de acusação. Ia ser muito mais difícil vender o Brasil no exterior. Então, ou seja, ele ia ficar com um governo autoritário, um governo muito criticado, ia acabar caindo mais adiante, mesmo que demorasse muito tempo, mas a esquerda voltaria depois. Não tem jeito. Esse tipo de coisa não se resolve com a força. O caminho é o convencimento. Ah, mas não adianta, porque o Xandão não vai ouvir ninguém, vai continuar prendendo todo mundo, vai continuar mantendo as pessoas na cadeia. Durante um tempo vai. Mas da mesma forma que os generais fizeram isso também, prenderam pessoas aleatoriamente, torturaram, fizeram absurdos completos, mas uma hora a coisa ficou tão evidente que eles estavam agindo errado, que eles acabaram caindo. Uma hora o Xandão vai acabar caindo também. Alguma hora o resto do pessoal que está do lado dele vai começar a enxergar o que está acontecendo, que já está mais do que claro há algum tempo, e ele vai perder a força. A força dele depende também da confiança que outras pessoas têm nele. Do jeito que eles estão vendo que a coisa está saindo do controle, uma coisa era ele prender o blogueiro lá do Monarque na época da eleição, porque estava com medo de acusação de golpe, de derrubar governo e coisa e tal. Outra coisa é ele fazer isso agora, que o governo está aí, está instituído. O Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entrou o novo governo. Qual a justificativa para fazer isso agora? Qual é a lógica disso? Então, no final das contas, isso não se sustenta. O uso da força não se sustenta no tempo. Ele consegue resolver problemas imediatamente? Consegue. No tempo não resolve. O Lula está fazendo a mesma coisa, está fazendo um crime de ódio, xingando o Bolsonaro, reclamando de Bolsonaro. Está deixando o Bolsonaro cada vez mais em evidência, mostrando o quanto o Bolsonaro foi, ao contrário do Lula, um democrata de fato. Olha só, se você não viu, veja o meu vídeo de ontem. Bolsonaro salvou a democracia. A verdade é essa. Enfim, Lula não aguentou isso, ele não tem mais nada o que falar, ficou reclamando de Bolsonaro 45 minutos. O que deve ter dado motivo para o pessoal também não ver a live dele mais, porque, pô, já viu que o Lula não sabe fazer esse tipo de coisa. Ele não tem essa comunicação. Ele está acostumado a falar só para a plateia como um grande orador e coisa e tal. E não é isso que pega bem na internet. A internet requer autenticidade. Requer a pessoa que se mostra ali, né? O Bolsonaro é um que faz isso, né? Xinga, faz brincadeira e coisa e tal. E você pode gostar das brincadeiras dele, você pode não gostar das brincadeiras dele, mas o fato é que isso transmite autenticidade. É algo que vale na internet. E vai valer cada vez mais, tá gente? É importante você notar isso. Olha só, hoje em dia você já tem um monte de robô de inteligência artificial por aí. O que que distingue uma pessoa de um robô? É exatamente a autenticidade, né? Isso vai ser um recurso que cada vez mais pessoas que ficam falando com o Chavão como Lula vão perder essa capacidade de fazer isso, né? Enfim, que bom que está fundando essa live do Lula, está mostrando realmente que não tem jeito. O problema não é o Lula, o problema não é o Ushua, o problema não é a equipe, a produção. Não, o problema é a pauta da esquerda. A pauta da esquerda está no passado, não tem resposta, não tem solução para trazer essa pauta para os tempos modernos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.